Esse é o retinol com concentração máxima permitido aqui no Brasil. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje quero te apresentar o Serum Anticinais da Salve com alta concentração de retinol e composição multifuncional com ácido hialurônico e niacinamida. Como é tradição aqui no canal, eu já fiz as minhas pesquisas lá na Anvisa e como era esperado, ele está devidamente registrado, sendo classificado como grau 2, indicando que a Salve realizou todos os testes de segurança e eficácia do produto. O valor é R$ 99,90, vem 30 ml de produto. A embalagem é uma bisnaga de alumínio super selada que ajuda a evitar a oxidação. Ainda tem bico dosador bem fininho que facilita muito a aplicação, liberando pouca quantidade. E como não poderia faltar, nós temos cupom de desconto, então se ao final desse vídeo você se interessar por esse produto, é só ir diretamente no site da Salve e usando o nosso cupom FELIPE10 você ganha 10% de desconto nas compras acima de R$ 149. Agora falando da composição, a grande estrela desse cosmético é o retinol puro com 0,3% de concentração. Pode parecer pouco, mas acredite, não é. Inclusive, essa é a concentração máxima, como eu já falei, permitida pela Anvisa aqui no Brasil. E, certamente, quando a gente fala de ativos incríveis do skincare, o retinol é referência absoluta, sendo um dos ativos mais estudados do mundo e comprovado cientificamente que funciona. Mas o que o retinol pode fazer pela sua pele? Olha só, a sua principal ação é voltada para o tratamento de linhas e rugas. Ele acelera a renovação celular, promovendo uma melhora na textura da pele e também auxiliando a uniformização do tom, além de trazer viço e luminosidade. Ele também é um poderoso estimulador da síntese de colágeno, melhorando a qualidade da pele como um todo. Então, se você busca um antissinais, o retinol é uma das melhores opções. E, para deixar esse produto ainda mais interessante, temos ácido hialurônico de baixo peso molecular, que consegue alcançar as camadas mais profundas da pele, entregando uma excelente hidratação, acompanhado do peptídeo de cobre e niacinamida, que juntos entregam vários benefícios, como ação antioxidante, auxílio no controle da oleosidade e uniformização do tom da pele. Antes de iniciar a aplicação, é importante seguir algumas orientações, porque o retinol é um ativo potente e pode causar sensibilidade. A primeira informação é que retinol você usa somente à noite. Você não pode usar de dia e sempre tem que ser pouquíssima quantidade. Nas primeiras semanas, também não pode usar todos os dias. Comece usando duas vezes na semana e nas noites que você não usar, é só caprichar na hidratação. Além disso, também não pode aplicar na região dos olhos e quem tem pele sensível não é indicado o uso. Se você tem outros ácidos na sua rotina, nunca use os dois na mesma noite e dobre a atenção. Retinol é sim padrão ouro, mas tem que ter muita cautela. Ah, e com certeza, o protetor solar de dia é obrigatório. Se você não usa protetor, esquece, esse produto não é pra você. Agora sim, partindo para a aplicação, eu estou usando uma quantidade maior, só pra você visualizar no vídeo, mas um tiquinho do tamanho de uma ervilha é suficiente para o rosto todo. Apesar de ser chamado de serum, ele tem uma textura quase cremosa como você viu no vídeo, que pra esse tipo de ativo eu acho ideal, porque tem uma pegada mais hidratante e ajuda a evitar sensibilidade. Ele é bem fácil de espalhar, desliza bem e não tem fragrância. O que você sente é cheiro dos próprios ingredientes, que é extremamente sutil e some rapidamente. Eu já estou super familiarizado com esse retinol da Salve, já usei meses atrás e sim, eu senti sensibilidade, o que é normal, mas depois de uns 15 dias de uso. Por isso é muito importante reduzir os dias de aplicação e aumentar o espaçamento entre as aplicações. Aqui eu usava noite sim e noite não. Depois da sensibilidade, eu comecei a usar um a noite sim e duas noites não. E nos dias sem, caprichando sempre na hidratação. O acabamento é uma pele bem macia, com visto super natural, ele é um pouquinho mais hidratante, mas nada pesado. Super confortável e não fica grudento ao tocar. Algo super interessante é que a Salve está muito focada em testes de segurança. Mesmo esse produto não sendo indicado para a região dos olhos, por exemplo, ele é oftalmologicamente testado e também não é comedogênico, ou seja, ele reduz a possibilidade do aparecimento de cravos e espinhas. Além disso, ainda tem os testes clínicos de eficácia, onde esse produto, como era esperado, apresentou excelentes resultados após 56 dias de uso. 8 em cada 10 pessoas notaram que o produto reduziu a profundidade de rugas e linhas finas. Isso te mostra que é necessário ser paciente. Mesmo o retinol sendo padrão ouro, ele ainda é um cosmético e leva tempo para entregar seus benefícios. Por isso, tenha cautela, capriche na hidratação e jamais fique sem protetor solar, que certamente o resultado virá. E, para finalizar, realmente não podemos negar. A Salve entregou um produto de qualidade, composição rica, multifuncional, focada na eficácia e segurança, e sem dúvida alguma, esse é um produto que vale a pena você testar. O valor está bem aceitável, compatível com a concorrência, e a Salve também sempre realiza boas promoções e ainda tem o nosso cupom para te ajudar. Mas agora me conta, você já usou o retinol? Deixa seu relato e a sua experiência aqui nos comentários. Gente, é isso e até o próximo vídeo.